Se você tem curiosidade de ver como funciona um dia de empacotamento de uma papelaria artesanal e feita em casa, hein? À mão, fica aqui com a gente que a gente vai mostrar pra vocês a forma mais otimizada de fazer esse processo dar certo. Oi, gente! Eu sou a Thaís. Eu sou a Sarah. A gente tem uma papelaria artesanal feita em casa e hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do dia de empacotamento. Pode parecer uma coisa simples, né? Embalar e mandar, mas não é. Pra gente conseguir fechar todos os pedidos que a gente tem que fechar em um dia, a gente precisa de uma rotina, de uma otimização de tempo, de espaço. Então é isso que a gente vai mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Exatamente. Eu acho válido, né, Thaís, a gente falar que a gente tem alívio há três anos. Então, assim, a gente quebrou muito a cabeça, né? Ao longo do tempo. Nos derramamos bastante também. Pra aprender qual seria a melhor forma. No início, né, com poucos pedidos é uma coisa, mas aos poucos que a sua loja vai caminhando, né, o seu empreendimento vai caminhando, a gente precisa crescer, né? Precisa otimizar algumas etapas que às vezes parecem bobas, mas que fazem diferença no final, né? Isso aí. Então vamos? Vamos lá! Gente, o primeiro passo é a gente tá com os pedidos em mãos, né? O que que são esses pedidos? São as etiquetas que a gente tem que colar nas caixas. A gente usa dois sistemas de envio, que são os Correios e a de Adlog. Então a gente precisa ter as etiquetas pra colar nas caixas. Etiqueta de destino a taia, remetente. E também as declarações de conteúdo. Isso são normas, né, das empresas. De transporte, de entrega. E aí a gente já deixa impresso antes de começar a montar, porque na hora que a gente for fechar a caixa, a gente já tá com esse papel em mãos e a gente já consegue ir colando nas suas respectivas caixas, né? Pedido de todo mundo. Tá? Então esse é o primeiro passo, já deixar todos os pedidos, as etiquetas impressas. Bom, gente, então como a gente falou pra vocês, a nossa papelaria artesanal, ela é toda feita em casa. Então impressão, né, corte, montagem, em tudo a gente que faz. Nossos familiares ajudam também. A mãe da Sara, a tia. Então o primeiro passo, né, a gente vai mostrar aqui pra vocês, a gente vai montar o Planner 2022, que é o nosso produto principal, né? E aqui no nosso espaço, nosso ateliê, que é na minha casa, por enquanto. Então o primeiro passo vai ser pegar o miolo, né, que é impresso em casa, como eu falei. A gente separa aqui ele mês a mês. E pra gente montar o Planner todo certinho, né, a gente precisa encaixar as divisórias no meio de cada mês pra ficar montadinho e bonitinho. Então a gente vai pegando aqui, né, o miolo. E aqui tá separado por mês, né, como vocês estão vendo. Então a gente vai pegando aqui mês a mês, tirando aqui esses post-its. e a gente vai encaixando a divisória. Enquanto eu vou fazendo essa etapa, né, do processo, a Sara vai furando o miolo, né? Assim que eu terminar aqui o primeiro miolo, de montar, né, as divisórias, a Sara já pode começar a furar. Então assim a gente otimiza o nosso espaço enquanto ela vai fazendo uma coisa, a outra vai fazendo outra. Bom, gente, assim que a Thaís finaliza a etapa dela, ela bota aqui do meu lado pra eu poder furar o miolo todo. E aí a gente encaixa já o arame na máquina pra facilitar, né, porque enquanto eu furo, eu já encaixo aqui e ele fica todo certinho pra facilitar aí o processo de encadernação. Bom, gente, a Sara ainda tá furando o miolo e eu já terminei a minha parte, que era encaixar as divisórias nos miolos. Então enquanto ela tá terminando ali, eu vou imprimir uma planilha de pedidos, que são os pedidos que a gente recebe no site. E aí a gente coloca o nome, o que a pessoa pediu, então eu vou deixar impresso no papel e vou colar na frente ali da bancada onde a gente usa pra fechar os pedidos, as caixas, né? Isso facilita muito porque a gente consegue ir olhando o pedido, né, o pedido bem ali na nossa frente mesmo e isso evita com que a gente fique transitando aqui pelo ambiente, né, pra olhar os pedidos na planilha aqui na tela do computador. Pode parecer que não, mas a gente já ganha tempo com isso porque cada segundinho que a gente perde indo e voltando é um tempo a mais no todo. Então eu vou imprimir pra poder colar ali na nossa área de pacotamento. todos os miolos furadinhos e também o nosso papelzinho já com os pedidos pra embalar. Agora a gente vai furar as capas e depois encadernar, fechar aqui o aramezinho. Gente, a Sara agora tá aqui furando capa. Enquanto isso, eu vou montando as caixas, né, que a gente envia os pedidos, botando papel seda, botando o nosso cheirinho. Vou falar aqui uma dica, né, pra quem encadernar. A gente percebeu, né, que furando as capas às vezes ficavam algumas rebarbas de papelzinho aqui, né, quando a gente furava. E aí uma forma de facilitar isso é botar um rascunho, um papel rascunho qualquer por baixo que praticamente não deixa nenhuma sobrinha, fica tudo perfeitinho. Porque antes ficavam mais sobrinhas de papel que a gente às vezes tinha que aparar aqui. Só mais. Verdade, é uma boa dica aí pra quem faz encadernação. Enquanto a Sara tá furando capa, eu vou começar a montar as caixas, né, que a gente coloca os pedidos. E esse é um processo que eu queria mostrar pra vocês porque é mais uma coisa que a gente tenta otimizar, né, aqui no espaço quando a gente vai fazer essa parte de empacotamento. Então, por exemplo, as caixas, a gente já deixa elas abertas aqui em cima da minha cama, né? Mostra aí, né? A gente já deixa elas ali porque eu pego muito fácil. Gente, não repara aqui na bagunça, ventilador, Rio de Janeiro, verão, tá bravo, né, amiga? Tá bravo, tá bravo. Ó, tô aqui. Tá com o buchado? A gente tá aqui suando. É, mas as caixas eu já pego facilmente aqui, já coloco aqui em cima. O papel seda eu já pego aqui também, tá vendo? Fácil já pra colocar na caixa. Então, novamente, são coisas que a gente pensa que não vão fazer diferença, mas na hora fazem muita diferença, assim, o tempo que se leva pra fazer tudo, porque são muitos processos, né? Então, cada coisinha que a gente consegue otimizar é super válido. Então, vou começar aqui a montar as caixas. Capas todas furadas. Então, agora a gente vai começar a encaixar as capas do miolo pra encaderlar, fazer encadernação e fechar o planer direitinho. Bom, vamos lá encaixar aqui a capa no nosso miolinho já furado e vamos levar lá pra poder finalmente fechar o nosso planer. Que é a etapa final, né? Pra gente ver o nosso planer prontinho. A gente vai dar uma viradinha agora assim pra ele ficar bem direitinho. E... Olha lá. Tcharam! Linda! Nasceu! Nasceu! Gente, ó, planers encadernados todas de hoje, né? Tcharam! E caixas de montadas? Tcharam! Essa cena é linda. Márias caixas prontas. Isso aí. E aí agora eu vou começar a dobrar aqui as declarações de conteúdo. Isso. E que vai colado na caixa, né? Do ladinho assim da caixa. E vou cortar as etiquetas de envio também. Que é quando a gente imprime e vem várias por folha. então eu vou cortar pra começar a colar nas caixas. Isso aí. Bora! Tá quase acabando. Estamos... Estamos já na penúltima etapa. Isso aí, exatamente. Falta pouco agora. Falta pouco. Mas começamos cedo, né? Paramos só pra almoçar e... Isso aí. Voltamos. Mas vambora que tá acabando. Vambora, vambora. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto